Morumbi, São Paulo. Viemos aqui para visitar o túmulo do grande ídolo brasileiro mundial do esporte. Vamos visitar o túmulo do grande esportista, do campeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna do Brasil. Ayrton Senna da Silva. Cemitério do Morumbi. Aqui, nosso canal, fazer homenagem a esse ídolo que marcou gerações e que influenciou várias pessoas de vários tipos de esporte. Pela sua perseverança, determinação e profissionalismo no esporte e pelo seu caráter também, pessoal. Ayrton Senna do Brasil, nas manhãs de domingo, quantas pessoas assistiam a esse esporte que muitas pessoas gostam mais de futebol no Brasil. Mas aí, através do Ayrton Senna, precisaram gostar muito mais também da Fórmula 1, por esse ídolo. Pessoa magnífica mesmo, pessoal. E tinha vários apelidos, né? O Rei de Mônaco, o Rei da Chuva, o Beco, o Médic Senna. Com certeza, um ídolo. E vamos visitar aqui a nossa homenagem, visitar o seu túmulo. Então, pessoal, Ayrton Senna da Silva. Ayrton, que nasceu 21 de março de 1960, faleceu 1º dos 5, 1994, pessoal. Então, jovem, 34 anos apenas, mas deixou aí o seu nome para a história mundial do esporte. Aqui a nossa homenagem, então, a Ayrton Senna do Brasil. Que, com certeza, influenciou vários esportistas de todo o mundo, pessoal. Pela sua personalidade, seu carisma, né? Sua bondade. Muito nosso respeito, você descansa em paz. E, com certeza, seu nome está toda a história da humanidade, seu nome estará. Gostou desse like? Compartilha nosso vídeo. Muito obrigado.